No dia 10 de setembro, conforme falei agora há pouco, é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi instituída pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio no intuito de conscientizar a população sobre o auto-extermínio, além de promover ações de prevenção. E para falarmos mais sobre a importância dessa data, nós recebemos ao vivo no estúdio Edilson Guimarães a psicóloga Luísa Lopes, que é graduada pelo Unipam e pós-graduanda em Terapia da Aceitação e Compromisso. Luísa passou pela Santa Casa de Misericórdia atuando no projeto Cuidando de Quem Cuida, que oferece atendimento em grupo para os acompanhamentos dos pacientes do hospital. E além disso, teve experiência de atendimento na Delegacia da Mulher e na área educacional, estagiando no Colégio Marista de Patos de Minas. Luísa, bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, Patos. Bom dia, muito obrigada. Bom, e para a gente começar, Luísa, fala sobre a importância do Setembro Amarelo e como a data de hoje ajuda na conscientização e prevenção do auto-extermínio. Então, hoje é dia 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção ao suicídio. E foi a partir dessa data que surgiu a campanha do Setembro Amarelo. É um mês em que há uma movimentação, uma mobilização geral para falar sobre esse tema tão importante, para trazer reflexões, para proporcionar uma conscientização e um incentivo às pessoas para buscarem ajuda e receberem ajuda para oferecerem a mão para o próximo diante desse tema da saúde mental. Mas é importante eu ressaltar que essa campanha precisa ser realizada com bastante responsabilidade e cuidado, porque é um tema sensível para muitas pessoas. Por isso, eu acredito que melhor do que nós falarmos somente sobre a prevenção ao auto-extermínio, a gente precisa ampliar essa conversa para desmistificar temas a respeito da saúde mental, para também trazer temas a respeito da valorização à vida, discursos de esperança. Eu vejo também que durante essa campanha nós precisamos ampliar a conversa e falar um pouquinho também sobre garantia de direitos, políticas públicas de qualidade, a disponibilização dos serviços de saúde para a população, porque tudo isso tem um impacto direto na saúde mental coletiva. Então, eu vejo que essa campanha, ela traz um assunto muito importante para uma grande quantidade de pessoas. E esse tema tem se ampliado cada vez mais e trazido discussões muito necessárias. Excelente. Quais são os sinais de alerta, Luísa, que familiares e amigos devem observar para identificar alguém em risco de suicídio e como ajudar essa pessoa? Então, é de grande importância a gente ressaltar que a ideação suicida vem como um sintoma, na maioria dos casos, de algum transtorno mental, de algum sofrimento ou adoecimento que já vem se apresentando há algum tempo. Por isso, quando a gente fala de olhar para o risco de auto-extermínio, a gente precisa olhar também para todas aquelas pessoas que estão passando por problemas psicológicos. Identificar e acolher essas pessoas é o início do trabalho. Mas também existem alguns sinais. É importante eu ressaltar que esses sinais, eles não devem ser olhados isoladamente, mas sim dentro de um contexto. Mas quando a gente observar aqui, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, existem pessoas que estão apresentando um conjunto desses sinais, pode ser um sinal de alerta. Como, por exemplo, quando essa pessoa se mantém em isolamento social, se afasta das pessoas, mudanças marcantes de hábitos, pessoas que têm uma perda muito grande no desempenho, seja no trabalho, seja na escola, alterações no sono e no apetite também se apresentam, perda de interesse por atividades, por contato social. A gente observa muito também o discurso das pessoas. Muitas vezes, essas pessoas mostram bastante desesperança, bastante apatia na fala delas. Por exemplo, eu não queria estar aqui. A gente começa a perceber que aquela pessoa não tem uma visão de futuro para ela, não tem uma expectativa de futuro. Tudo isso pode indicar a necessidade de ajuda. E aí, como oferecer apoio para essas pessoas? De início, pode parecer difícil abordar essas pessoas. Como que eu posso chegar nela com cuidado? Mas o principal é a preocupação genuína com aquela pessoa. É você chegar sem um julgamento da dor dela, sem diminuir o que ela está vivendo. Você pode perguntar, olha, eu tenho reparado algumas mudanças em você. Como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Está tudo bem com você? Você pode se disponibilizar para, às vezes, ajudar essa pessoa a buscar um atendimento de um profissional de qualidade naquele momento. Essas são algumas formas de abordar esse tema. Luísa, e como a psicoterapia atua na prevenção de casos também? Então, a psicoterapia é muito importante não só na prevenção, mas também no tratamento desses casos. Na psicoterapia, a gente oferece um espaço seguro de aceitação integral daquele indivíduo. Então, não há julgamento, não há juízo de valor. Isso permite que aquela pessoa fale sobre o que dói. Então, nós vamos olhar para esse sofrimento, nós vamos buscar estratégias, entender o que está acontecendo com aquela pessoa e cuidar. E por trás disso, existe todo um trabalho dos profissionais. Então, análise, muito estudo, a gente vai ter hipóteses diagnósticas, a gente vai buscar técnicas e estratégias, montar um plano de tratamento, tudo isso com o objetivo de reduzir os sintomas, de promover qualidade de vida. Pode ser que seja necessário também um encaminhamento para outros profissionais, como, por exemplo, um acompanhamento psiquiátrico, se for necessário entrar com medicamentos. Então, todo esse cuidado, ele é muito necessário. Porque muitas vezes, parece que essa dor não tem saída, né? Não há o que fazer. Está doendo muito e as pessoas não enxergam para onde que eu vou. Mas, pode ser que exista, sim, uma saída. Pode ser que seja possível recuperar essa esperança. Existe tratamento. Então, com a atenção e o acolhimento necessários, com um tratamento de qualidade, é possível sair dessa situação. E a psicoterapia, ela oferece esse caminho. Eu costumo dizer que nós, psicólogos, a gente coloca luz num caminho que está escuro, que está nebuloso. E a gente acompanha essa caminhada para a pessoa sair dessa situação. É isso. Lembrar sempre que a pessoa não está sozinha, né? Sim. Ô, Luísa, para a gente fechar, qual a importância de uma abordagem responsável e ética pela mídia ao lidar com esse tema, especialmente durante campanhas como o Setembro Amarelo e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio? Nossa, que pergunta importante. Falar sobre suicídio não deve ser um tabu. Mas a gente precisa ter essa conversa com bastante cautela e ética. Porque esse tema pode ser gatilho para muitas pessoas. Então, eu acredito que abordar essa perspectiva de valorização à vida, trazer discursos em saúde mental, acesso a esses cuidados, suporte social, autocuidado, tratamento e esperança é uma abordagem muito interessante para se trabalhar. A gente sabe que durante o mês de setembro esse tema ganha uma proporção muito grande. E isso é algo muito positivo. Só que se feito da maneira correta. A gente vê que muitas empresas, instituições, mídias, escolas trazem um espaço para falar sobre esse assunto. E eu vejo que uma maneira responsável de fazer isso é ofertar esse espaço para algum profissional da área falar sobre esse assunto de maneira mais assertiva, mais segura. Outro caminho é aproveitar esse espaço para divulgar os serviços de atenção à saúde. Então, trazer informação de qualidade para a população, desmistificar preconceitos que existem. O CAPS, por exemplo, que a gente vê muitos memes na internet, muitos tons pejorativos, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Vamos falar sobre isso, o quanto que é importante. O CAPS, ele é tão necessário, ele traz ajuda para pessoas que estão precisando de tratamento psicológico, psiquiátrico, para muitas pessoas. mostrar que existem instituições profissionais, o postinho do seu bairro que podem disponibilizar esses serviços na clínica social, para as pessoas que, às vezes, não têm condição financeira de pagar o tratamento no particular. Tudo isso são visões necessárias. E, por fim, eu acredito que essa campanha para ser realizada de uma maneira muito efetiva, a gente sempre tem que trazer reflexão sobre o olhar para o outro. olhar para a dor do outro com respeito, com empatia, sem julgamento, sem juízo de valor, porque não é você que está sentindo essa dor. Então, eu acredito que essa seja uma reflexão que a campanha traz e que é muito necessária. É isso. Luísa, vamos, então, como se diz, falar aqui para as pessoas que ainda acham que psicólogo é coisa de doido. Ainda tem muita gente que pensa exatamente dessa forma, né? Qual a sua dica para essas pessoas para a gente fechar aqui com a chave de ouro a nossa entrevista? O que eu falo sobre isso é que todos nós estamos sujeitos a algum momento da nossa vida precisar de um acompanhamento ou de algum tratamento psicológico. E não existe nada de errado nisso. Da mesma forma que nós vamos a um médico tratar algum problema físico, a nossa mente ela exige cuidados da mesma forma. Não é coisa de doido, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, isso é buscar qualidade de vida, isso é buscar um cuidado integral e é mais que necessário para todos nós. Excelente, muito bom. Nós conversamos, então, com a psicóloga Luísa Lopes sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e também a importância das ações que ocorrem nesse mês acompanhadas da campanha do Setembro Amarelo. Luísa, muito obrigada, viu, pela sua participação. E esperamos contar com você em futuras ocasiões. Bom dia para você. Bom dia, vai ser um prazer.